ação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, quarta-feira, dezessete de julho de dois mil e vinte e quatro. Começa agora o seu primeiro noticiário do dia, RCN Notícias. Estamos ao vivo na Cultura FM, caso queira nos ver, estamos ao vivo também pela TVCHD, canal treze ponto um e claro, nas plataformas digitais facebook.com barra jpnewsms facebook.com barra cultura tvc obrigado pela companhia. Comigo aqui na bancada de todas as manhãs, meu amigo Antônio Luiz Totó, bom dia. Bom dia, Israel, bom dia também a você que está ligadinho aqui com o RCN Notícias nessa meiuca de semana. Ei, rapaz, Brasil, tempo está voando, meu amigo Antônio Luiz. Já estamos na quarta-feira aí, já dezessete de julho, meu amigo. Vencemos na metade do da semana e metade do mês. Julho já tá começando a levantar a mãozinha pra dizer até logo. Já pensou, rapaz? Já, já. Já, já, ele tá aí com a gente aí. Mas vamos aos destaques do programa de hoje, seis horas e trinta e dois minutos, motorista bate em carro estacionado em frente de uma residência e foge. Gente, quando nós recebemos as imagens desse acidente, é impressionante. E o detalhe que simplesmente o motorista que causou esse acidente, ele vai embora e abandona tudo. Já pensou, Totó? Ele abandona tudo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse acidente que aconteceu lá na Vila Alegre. PM orienta, inclusive, o que fazer em casos de acidente de trânsito. E você, sabe o que deve fazer? Bom, daqui a pouco a gente tem uma matéria também falando sobre isso. Seis horas e trinta e dois minutos, a biblioteca municipal passa por reforma e deve ampliar o seu acervo. Que bacana! alerta para a baixa umidade relativa do ar em todo o Mato Grosso do Sul. FGTS tem lucro recorde de mais de vinte e três bilhões de reais em dois mil e vinte e três. No setor policial, o homem é preso por furto no núcleo industrial. Nós até falamos desta indústria que foi furtada aí na segunda-feira. Pois bem, a resposta da polícia prendeu este homem e recuperou todo o maquinário e equipamento que foi aí furtado. Aqui em nossos estúdios, nós vamos receber o advogado Márcio Oliveira, ele que é previdenciário, para falar de um assunto bastante interessante e polêmico. O PIS e o PASEP. Você sabe se tem direito de receber o PIS ou o PASEP? Daqui a pouco nós vamos conversar com o advogado previdenciário Márcio e vai nos explicar os caminhos das pedras para que possamos aí fazer este saque, caso tenha direito. E vendas de veículos disparam nos primeiros meses de dois mil e vinte e quatro. O trânsito já está uma beleza, né? E aumenta cada dia ainda a frota. Seis horas e trinta e quatro minutos, agora eu vou com o destaque da nossa equipe de reportagem. Começo por ele, o Emerson William. Bom dia. Olá, bom dia para você que está acompanhando a recene notícias. Vereadores aprovam a lei de diretrizes orçamentárias e encerram o primeiro período legislativo do ano de dois mil e vinte e quatro. Em instantes, você confere uma reportagem completa sobre este assunto. Muito bem, seu Emerson. E o legislativo já entrou no seu recesso parlamentar. Tanto os vereadores quanto os deputados de Mato Grosso do Sul. Seis horas e trinta e quatro minutos. Vamos falar do tempo? Vamos falar do tempo e principalmente desse alerta para baixa umidade relativa do ar. As manhãs continuam geladas e no decorrer do dia o aumento gradativo da temperatura. Alerta para baixos valores de umidade relativa do ar que deve registrar entre quinze e trinta por cento aqui em Três Lagoas. E não tem previsão de chuva. É o que indica aí a previsão do tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas, que será de céu aberto, sol com poucas nuvens. Em Três Lagoas, a temperatura mínima foi de quinze graus e a máxima pode chegar aí aos trinta graus. Em Paranaíba, o mesmo cenário. Céu aberto, sol, baixa umidade relativa do ar. A mínima foi de quinze e a máxima de trinta graus. Em aparecida do tabuado, o mesmo cenário, tá? A mínima, temperatura mínima registrada foi de dezesseis graus. A máxima pode chegar aos vinte e nove graus. Já em inocência, mesma coisa. A temperatura mínima foi de quinze e a máxima de trinta. Não tem previsão de chuva para inocência. Céu aberto, sol e poucas nuvens. Em água clara, a temperatura mínima foi de catorze graus. A mínima, né? De toda a costa leste foi lá em água clara. Catorze e a máxima pode chegar aí aos trinta graus. Céu aberto, sol brilhando e baixa umidade relativa do ar. Totó, neste exato momento que está marcando os termômetros. Vamos lá, olha, neste momento aqui em Três Lagoas, a temperatura é de, vamos lá, dezesseis graus. Opa! Dezesseis graus é a temperatura neste momento com umidade relativa do ar de setenta e sete por cento, né? Vai cair, hein? Já tá caindo bastante já. Vai cair. E vamos ter, como você mesmo falou, né? A gente vai ter umidade baixa aqui de agora pra frente. Estamos no inverno, mas vamos ter altas temperaturas. Cenário típico do inverno no centro-oeste, né? Tempo seco, céu aberto e altas temperaturas e não tem previsão de chuva, o que potencializa ainda mais as crises hídricas. Estava vindo para... que assola Mato Grosso do Sul, tá? Que assola. É. Nós temos bastante rios em, na área do Pantanal que vem secando. Verdade. Essa crise hídrica também causa preocupações também no Espírito Santo. Veja só. Então, é bom aí as pessoas pensarem na conscientização do uso da água. Verdade. Porque é um bem que está acabando e, olha, ficar sem água não dá, viu? Bom, a gente complementar aí, pra fechar aí, a questão do tempo, o tempo estável em Mato Grosso do Sul, é o que indica o centro de monitoramento do tempo e do clima, o CENTEC, indica só variação de nebulosidade, além disso, índices de umidade relativa do ar voltam a ficar baixos, com valores de 15% e 35%. Abre aspas. Durante a noite e o amanhecer, as temperaturas mínimas permanecem mais amenas. Porém, ao longo do dia, as temperaturas máximas estarão em gradativa elevação, fecha aspas, explica a coordenadora do órgão, Valesca Fernandes. Ainda não se descarta a possibilidade para a formação de nevoeiros e neblinas, principalmente ao amanhecer. Muito bem, 6 horas e 38 minutos. Pela segunda vez, em menos de um mês, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, recebeu uma importante comitiva ministerial, compostas pelas ministras Marina Silva, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento, e pelo ministro Valdês Góes, da Integração e Desenvolvimento Regional, para acompanhar de perto, em Corumbá, os trabalhos de combate aos incêndios florestais no Pantanal. Dessa vez, além do acompanhamento da situação, também foi oficializado a entrega de mais recursos, na casa dos cento e trinta e sete milhões de reais, para manutenção dos trabalhos que podem se estender até outubro, devido à temporada de forte calor e seca severa, prevista para durar todo este período no estado, em especial na região pantaneira. Em coletiva, o trio ministerial e o governador ressaltaram a importância dos recursos que se somam aos cinquenta milhões de reais, já aplicados pelo governo de Mato Grosso do Sul, no combate aos incêndios. Os cento e trinta e sete milhões de reais são oriundos de crédito extraordinário. Por meio da MP, uma medida provisória, mil duzentos e quarenta e um foram destinados a setenta e dois vírgula três milhões para o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, trinta e oito vírgula dois milhões para o Ibama e trinta e quatro vírgula um milhões para o ICMBio e cinquenta e nove vírgula sete milhões para o Ministério da Defesa e cinco vírgula sete milhões para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, três vírgula sete milhões para a PF e dois milhões para o FNSP. Então tá aí então o trio ministerial que esteve ontem em Conumbá verificando essa situação do do das queimadas, né? E por conta disso, viu gente? Pessoal, agora o assunto é sério e urgente. O nosso Pantanal está enfrentando a pior seca em setenta anos e qualquer faísca que pode colocar em risco toda essa região. Tenho aqui um dado alarmante. Quase todos os incêndios tiveram causa humana. Por isso, a gente precisa fazer a nossa parte. O uso do fogo está proibido e é crime com pena de dois a quatro anos de prisão e multa. A origem do foco é investigada para identificar os responsáveis. O governo federal trabalha em parceria com os estados e municípios para evitar interromper esse ciclo de incêndios. Vamos ajudar a combater esse crime. Faça a sua parte. Não use fogo e em casos de incêndio ligue um nove três ou zero oitocentos zero meia um oitenta oitenta para denunciar. Ajude a salvar o Pantanal. Seis horas e quarenta e um minutos. Vamos de notícias do setor político. A lei de diretrizes orçamentárias foi o último projeto a ser votado antes do recesso dos vereadores que comé que começou e começa na verdade nesta quarta-feira. A proposta estabelece as metas da prefeitura para o ano de dois mil e vinte e cinco. Confira na reportagem de Emerson William. Na última sessão do primeiro semestre do legislativo em dois mil e vinte e quatro os vereadores aprovaram o projeto de lei das diretrizes orçamentárias em segundo turno. A aprovação foi por ampla maioria com apenas um voto contrário. A proposta foi encaminhada pelo executivo e tem como objetivo estabelecer as metas e prioridades do município para o exercício financeiro de dois mil e vinte e cinco. A prefeitura prevê uma arrecadação de um bilhão e trezentos milhões de reais para o município neste ano. Com a sessão da proposta o executivo agora deve apresentar a lei orçamentária anual que será votada neste próximo semestre. A LOA é quem vai definir e detalhar o quanto e onde serão investidos os recursos públicos no ano de dois mil e vinte e cinco. O projeto estabelece que dezenove entidades serão beneficiadas com recursos públicos para o ano que vem. Para pastas essenciais como a saúde devem ser destinados cerca de trezentos e noventa e seis milhões de reais no próximo ano. A educação ficará com cento e cinquenta milhões podendo chegar a trezentos e quinze milhões de reais somados recursos do Fundeb. Já a infraestrutura, transporte e trânsito devem concentrar duzentos milhões de reais. Com a aprovação da proposta os vereadores encerraram o primeiro período legislativo do ano de dois mil e vinte e quatro e entraram em recesso. A próxima sessão plenária será em seis de agosto e já está prevista a votação do parecer do Tribunal de Contas sobre o exercício financeiro do ano de dois mil e vinte. Seis horas e quarenta e três minutos. Então tá aí então a lei de diretrizes orçamentárias foi aprovada. Seis e quarenta e três. Vamos acionar agora o repórter policial Alfredo Neto. Olá, bom dia Israel, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos que nos acompanham. Ontem em Israel tivemos a prisão de um homem de trinta e oito anos por suspeita de participação no furto a uma fábrica no final de semana. No sábado, o responsável por uma fábrica metalúrgica no parque industrial procurou a DEPAC e registrou o boletim de ocorrência por furto. Segundo a vítima, criminosos teriam rompido o alambrado do fundo, acessado o interior dessa fábrica e furtado diversos materiais, como ferramentas, também máquinas elétricas, lixadeiras, máquinas de solda, entre outros produtos que, segundo a vítima, totalizaram quarenta mil reais em prejuízo. Desde então, o SIG teria passado a investigar o caso e ontem conseguido recuperar os produtos que estariam escondidos em uma casa no bairro Vila Piloto, na Rua 37. Um homem que seria responsável pelo imóvel de trinta e oito anos foi localizado nas remediações do bairro Vila Piloto, foi levado para a delegacia e negou qualquer participação no furto, mas não soube explicar a motivação de estar escondendo dentro da residência aqueles produtos e quem teria levado. O homem recebeu voz de prisão por furto e vai responder ao processo sem liberdade. Após o atual, foi liberado para acompanhar o processo em liberdade. O material foi apreendido, foi catalogado, entregue para a vítima e agora o inquérito policial segue investigado pela segunda delegacia de polícia civil e que é a delegacia responsável pelo bairro Vila Piloto e também pelo SIG Setor de Investigações Gerais que iniciou essa investigação para fazer aí a detenção de mais suspeitos de participar desse furto, porque Israel, impossível uma pessoa só furtar tantos produtos que foram necessários serem transportados em três carros de polícia e uma picape que foi utilizada ali para poder levar esses produtos. Foram vários materiais, caixas de ferramenta, máquinas de solda, bicos de solda também, bicos de oxigênio, entre outras ferramentas que foram levadas pelos criminosos na madrugada de sábado nessa fábrica ali no distrito industrial de Translagoas, na região leste, aonde essa metalúrgica teria sido invadida e furtada por esses criminosos, Israel. Alfredo, o que chama a atenção é justamente isso. Não só uma pessoa, é impossível as imagens, quem está nos acompanhando pela TVCHD e também pela plataforma, mostra equipamentos pesados, caixas de ferramentas pesadas, olha aí o tamanho desse corrente, né? Ou seja, material de indústria, realmente. O que chama a atenção também, Alfredo, é que essa fábrica, essa indústria, tem o circuito de câmeras, né? E essas pessoas que fizeram todo, fizeram este furto, eu estou chutando que sejam pessoas pela dimensão e o tamanho e a quantidade de equipamentos que eles levaram. Ou seja, foi mais de uma viagem para levar tudo isso daí, meu amigo. É, Israel, foi mais de uma viagem. Conheço essa fábrica. Ela faz ali divisa com duas ruas asfaltadas e uma de terra. Nos fundos existe uma outra fábrica e entre esse espaço, o espaço fabril e a fábrica vizinha, existe ali uma matinha de eucalipto aonde é pertencente a esse terreno da fábrica e caso ela queira fazer ampliação, ela coloca abaixo e possa fazer ampliação. O que chama a atenção é que para ter acesso aonde essas ferramentas ficam, aonde esses produtos ficam, os criminosos precisaram caminhar aproximadamente 10, 12, até mesmo 50 metros, Israel, para chegar até da matinha, aonde essa reserva que tem dentro dessa fábrica, até o estoque, aonde ficam os materiais. Então, não foi um serviço feito a revelia, um serviço de quem conhecia o funcionamento da empresa, um serviço de quem sabia o horário, sabia onde estavam os materiais e sabia como fazer aí para chegar até esses produtos. Já que algumas partes dos alambrados estão ali danificadas por várias pessoas utilizarem essa reserva florestal que tem dentro dessa empresa para poder cometer alguns ilícitos. Como essa área fica um pouco ali na erros, no escuro, então não tem movimentação, não tem vigilância, muitos acreditam que aí eles consigam fazer consumo de entorpecentes, entre outras coisas, relações sexuais e assim conseguiram ter acesso até a essa fábrica, aonde que eles conseguiram fazer esses furtos de produtos. Lembrando que esse não foi o primeiro crime praticado nessa fábrica, então a polícia aí tem que abrir o olho para algum possível colaborador que possa estar passando informação ou algum terceiro que foi ali dentro, Israel, observou a movimentação e está ali informando os criminosos para cometer esse tipo de crime ali nessa área fabril, aonde essa fábrica acabou sendo invadida por várias vezes. Israel. É, meu amigo, situação complicada ali na região do mundo industrial, da próxima, está ali uma área de solução ambiental, e esse aí desespero. Daqui a pouco você volta com mais notícias do setor policial. Bom, nós estamos falando aqui hoje em destaque, né? Essa visita dos ministros até Corumbá, essas questões da queimadas que estão aí acontecendo, o tempo seco, aqui no Mato Grosso do Sul já não chove a quantidade que precisar para amenizar-se a secura, característico do período do inverno. Falamos dessa crise hídrica que também assola o nosso estado. Muitos rios, principalmente na região do Miranda, ali da Serra da Bodoquena, estão secando, né? A questão dessa, que vem avançando a agricultura sem um planejamento, aí os impactos ambientais também são sentidos aqui no nosso estado. Gabi Amarantos e Raquel Carlson, nome de batismo de duas, de uma sucuri e uma jiboia, que vivem no maior aquário de água doce do mundo, são símbolos da educação ambiental, um dos importantes pilares do empreendimento. Ambas não podem voltar à natureza e estão seguras em um espaço que prioriza o bem-estar dos animais. O Dia Mundial da Cobra é celebrado no dia 16 de julho e tem como objetivo a conscientização sobre a importância desses animais na ecologia e a desmistificação das interpretações incorretas que existem sobre eles. As cobras não são más, existe apenas uma percepção influenciada por filmes, literaturas, por exemplo. E de acordo com a diretora geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri, os considerados bons aquários são aqueles que, além da manutenção da vida, prezam pela saúde do bem-estar animal. Abre aspas. No Bioparque, seguindo esse conceito, nossos profissionais adotam protocolos específicos para cada espécie. Além disso, esses animais são poderosas ferramentas educativas para o público. Fecha aspas. Por que eu trouxe essa pauta à tona, né? Já que estamos falando do meio ambiente, dessa questão do Pantanal. Nós aqui temos essa área de preservação ambiental, próximo ao Cinturão Verde. Nós temos também ali a região da Cascalheira, que faz parte desta APA. E quantas vezes a gente noticia aqui que pessoas estão indo fazer suas trilhas, estão indo se banhar de uma forma irregular, mas vamos tomar banho lá no Rio Paraná. E aí acabam se deparando com esses tipos de répteis, né? As cobras. Então a gente pede aí para as pessoas, cuidado e lembre-se sempre que não é ela que está invadindo o seu espaço, é vocês que estão invadindo o espaço delas. E a gente precisa preservar o ambiente, principalmente as cobras. Como está dito aqui pela diretora do Bioparque, o que existe, né? Sobre elas é apenas uma percepção influenciada por filmes, né? A cobra não vai te atacar, a não ser que você vá lá mexer com ela. Então, por favor, cuidado e preserve o nosso ambiente, principalmente a nossa região da Cascalheira, que é lindíssima, lindíssima. Por falar lindíssima, amanhã vamos falar sobre o turismo de Três Lagos, que está, ó, lá em cima. E a gente precisa realmente fomentar ainda mais o setor turístico. Já está fomentado, na verdade, né? O turismo de negócios. Vai trazer mais pessoas para o Festival da Pesca, tem a festa do folclore, enfim. Mas é isso aí, é um assunto para amanhã. 6h53, deixa eu mandar um abraço aqui, meu amigo Totó, pessoal que já está me cobrando. Marcelo Tabone, obrigado, hein, Marcelo? Bom ter você aí, nossa audiência. A Dona Severina Maria, a Lúcia Rodrigues, desejando um bom dia. A Noemi Medeiros também disse, bom dia, meninos. Obrigado, viu, Noemi? Obrigado, hein, meninos aí, caiu bem. Opa! A Lúcia Rosa, bom dia, graça e paz. A Selma Carneiro, bom dia, chegou a quarta-feira, que seja abençoada. Abençoado para você também, Selma. A Simone Lúcio Sampaio, mandando um bom dia. Na verdade, não é Simone, é a Flavinha que usa aí o Facebook da mamãe. Obrigado, viu, um beijo para as duas, para a Simone e também para a Flavinha. A Selma Carneiro, inclusive, está aqui. Olha, tem horror a cobra. Quando voar o zoológico, passo longe das áreas desses répteis. Tudo bem, né? Não tem problema. Confesso que eu também não sou muito fã desses animais, mas nem por isso vamos declarar guerra e morte, porque a gente sabe o papel fundamental que esses répteis têm no equilíbrio do meio ambiente, não é mesmo, Selma? E o Cícero Flamenguista, bom dia, ótima quarta-feira para você e toda a equipe do RCN Notícias. Estamos juntos? Meu amigo Ribamar, lá da capital do Macapá, fanzaço de um telejornal, né, Ribá? Assiste todos, acompanha todos, inclusive o nosso aqui. Obrigado pela audiência. 6h54, vou lá buscar um cafezinho, meu amigo, porque o frio ainda se faz presente aqui nos estúdios do RCN. Neste momento, 16 graus, tá? Tá bom. 16 graus, pra mim, ainda é frio. Tá bom. Eu volto já. Apoio Clínica Velami Hair. Agende seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção. Capitão Olinto Mancini, 3.565. Madeforros, valorizando seu ambiente. Cicobi Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. RCN Notícias. Família Tudo, Grupo RCN. Dia das mães, dos pais, das crianças, dos namorados. Natal, nas datas mais importantes pra sua família. O Grupo RCN vai dar presentes especiais pra quem é tudo pra você. Compre nas empresas participantes, preencha o cupom virtual e concorra. Atenção para as empresas parceiras. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Família é tudo. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix. Avenida Filito Miller 2309. Fone 35213785. A queda de cabelo pode ter várias causas. E para cada uma delas existe um tratamento. Clínica Velami Hair. Especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami. Protocolos personalizados. Tratamento clínico com acompanhamento de resultado. Agende seu diagnóstico gratuito. Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima. Clínica Velami Hair. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Health. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando seu ambiente. Promoção à Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção à Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN. Realizando seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. RCN Notícias Agora às sete horas, em ponto, você está acompanhando o RCN Notícias. Já imaginou aquela casa do jeito que você sonha? Então, isso é possível com a Estoque Materiais de Construção. Tem tudo do piso ao teto. Tudo em materiais de construção, em materiais de acabamento. Tudo para transformar a sua casa do jeitinho que você quer. E tem também cupons virtuais para você participar da promoção Casa dos Sonhos, que vai te dar uma casa prontinha, mobiliada, com tudo dentro. É, por isso que é a Casa dos Sonhos. Estoque Materiais de Construção é onde você realiza todos os seus sonhos. Tudo fica mais fácil com o Estoque Materiais de Construção. Ali seus projetos se tornam realidade. Fica na Capitão Linto Mancini, 3565, pertinho do Cristo. Israel. Muito bem, seis, sete horas, rapaz. Sete horas e um minuto, o tempo voa. E vamos de notícias do setor policial. UPA pensa na presa e paga. Dois homens caçam confusão lá na rodoviária e um acaba agredido. Quando foi levado para a UPA, causa transtorno. Bom, resultado, os dois foram presos. Bom dia novamente, Israel. Bom dia a todos. Israel, seria cômico se não fosse trágico. Ontem, por duas vezes, um homem acabou preso e levado para a delegacia após dar dor de cabeça para a polícia. A primeira foi lá na rodoviária. Lá ele caçou confusão no guichê, ficou bravo, brigou com todo mundo, ameaçou as pessoas de morte. A polícia militar foi chamada, deu voz de prisão ao homem por desacato e perturbação. O levaram para a DEPAC, aonde ele foi autuado, prestou esclarecimento e foi liberado. Uma hora e meia depois, a força tática foi chamada para comparecer na UPA, a unidade de pronto-atendimento, aonde um homem estaria sendo atendido, vítima de lesões corporais e estaria acompanhado de um advogado e o advogado dizendo que iria mandar prender a polícia porque a polícia não teria dado o atendimento correto para ele, que teria sido agredido e levado para a delegacia. A polícia militar foi chamada no local, ao chegar no local, o advogado que não tinha cadastro na OAB e também estava ali dando alteração, recebeu voz de prisão por desacato, perturbação e também por uso devido da função e foi chamado também ali para ser levado o homem que foi preso lá naquela primeira ocorrência. Ele foi preso novamente porque, segundo ele, não havia policial macho para prendê-lo aqui em Traslagoas e proferiu algumas palavras de baixo calão para os policiais, caracterizando ali o crime de desacato. Os policiais novamente levaram esse homem para a delegacia, aonde novamente ele prestou esclarecimento e novamente foi preso de novo por desacato e perturbação. Infelizmente, Israel, a gente coloca assim como trágico porque essas pessoas que principalmente passam ali pela rodoviária de Traslagoas, que fazem o consumo abusivo do álcool, acabam dando trabalho para os funcionários daquela rodoviária, sejam eles que fazem a limpeza, o atendimento ou até mesmo os funcionários dos guichês e dos ônibus, porque muitos querem, insistem ou no dinheiro, na doação, querendo dinheiro para poder comprar bebidas e drogas, outros já insistem na tentativa de embarcar nos ônibus embriagados, compram a passagem de manhã para embarcar à noite e ficam nos bares em voltas fazendo ingestão de bebidas alcoólicas e na hora de viajar estão visivelmente embriagados, de acordo com as regras das empresas fixadas com a agência reguladora estadual. O motorista tem o poder de impedir a entrada do passageiro, caso ele esteja visivelmente embriagado, para não causar transtorno dentro do veículo para os passageiros e não causar ali o risco de perturbar o motorista e colocar a vida dos outros passageiros em risco, então as situações acabam ali saindo do controle e sendo necessária a intervenção da polícia militar. Infelizmente, um problema crônico que a rodoviária de Transagosto vem sofrendo com aquelas pessoas que fazem ali o consumo excessivo e abusivo do álcool e também do crack, da maconha e da cocaína, que acabam ali perturbando a paciência de todos. Que situação, hein, ô Pedro? Que situação. Bora rir, então, aí. A rodoviária é crítica mesmo, rapaz, de viajar com a pessoa do lado, com aquele bafo de urubu de álcool, meu amigo. Não é fácil, viu? Já tive esse desprazer de ter que viajar. Infelizmente, é o que é o cenário lá na rodoviária. Alfredo, obrigado pela sua participação. Qualquer momento, aí você pode nos chamar, vocês têm a preferência. Olha, sete horas e cinco minutos e por falar em rodoviária, nós aqui já comentamos daquele pessoal que vem de Castilho de Andradina trabalhar em Três Lagoas e estão enfrentando dificuldades, inclusive com aquela aviação de transporte, né? Que está atrasando, ônibus precários, lotados. Pois bem, ontem, novamente, esses moradores aí, essas pessoas, voltaram a reclamar desta situação dos ônibus que estão em situação lamentáveis, lotados e sempre atrasados. O que acontece é uma briga judicial no estado de São Paulo. Pedimos, inclusive, para a Artesp, que é a agência reguladora de transporte do estado de São Paulo, uma resposta e até agora nada. E quem paga o preço são os trabalhadores que dependem, né, desta aviação, tanto de Andradina quanto de Castilho, que precisam vir para Três Lagoas trabalhar e estudar. Infelizmente, mas estamos atentos e a gente segue acompanhando este caso. Os primeiros quatro meses, gente, de 2024, trouxeram notícias otimistas para o setor automotivo brasileiro. Segundo dados recém-divulgados pela Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, a FENABRAVE houve um incremento significativo nas vendas de veículos, sinalizando um aquecimento relevante deste mercado. Você tem uma ideia? Em abril de 2024, a indústria automotiva experimentou um aumento de 17,63% nas vendas em comparação a março, um expressivo crescimento de 37,44%, quando comparado a abril do ano passado. Ao longo de 2024, as vendas de veículos novos já acumulam uma alta de 16,31%, totalizando 735.312 unidades. Detalhes da categoria de veículos automóveis são os líderes. 164 mil emplacamentos, com alta de 19,21%. Comerciais leves, 43.713 emplacamentos, crescimento de 14,75%. No mês do ano, 30,14% ao ano. Os caminhões aparecem em terceiro, maior número de emplacamentos, 10.553 emplacamentos, um aumento de 8,86%. Os ônibus, 2.182 emplacamentos, crescimento de 6,65%. Para o presidente da FENABRAVE, José Maurício Andretta Júnior, apontou que o aumento no número de dias úteis de abril, 22 contra 20 de março, é uma elevação nas vendas diárias. Foram decisivos para este resultado. Além disso, uma conjuntura de crédito mais favorável e juros mais contidos também jogaram a favor. Aqui em Três Lagoas, em 2024, primeiros seis meses de 2024, já são 103.670 veículos. Os dados são do Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN. 7 horas e 9 minutos. Agora eu quero chamar a sua atenção para um acidente que aconteceu neste final de semana na Vila Alegre. Câmeras de segurança registraram a batida de carro e o motorista que causou o acidente simplesmente fugiu do local, abandonando tudo, inclusive o carro, os documentos, deixou para trás apenas o prejuízo do carro que estava estacionado. Eu fui até lá na Vila Alegre, conferir aí, vocês vão... Gente, realmente as imagens são impressionantes. Confira. Rua Laor Pimenta de Queiroz, bairro Vila Alegre. Era para ser um domingo típico aqui do bairro, tranquilo e calmo. Mas as imagens que irão acompanhar a partir de agora mudou a história do morador desta residência. E toda a ação foi captada por aquela câmera. As imagens da batida foram registradas no domingo, 14 de julho, às 7 horas e 12 minutos, por esta câmera que está instalada na frente da residência do motorista de aplicativo Valdecir, o dono do carro estacionado. O vídeo mostra, após a colisão, a dificuldade que o motorista teve para sair do automóvel. Em seguida, ele foge abandonando tudo. Veículo, documento e sai a pé correndo. Valdecir conta que naquele momento estava se preparando para mais um domingo de trabalho, quando ouviu o barulho da batida. É uma situação, um choque que você leva e nem entende, né? Porque eu tirei o meu carro da garagem aqui, para o meu filho tirar o outro, para ele ir para o trabalho dele, conforme ele foi, né? Porque ele trabalha aos domingos também. Aí, quando eu entrei para mudar de roupa, para sair com o meu para a rua, eu vi aquela pancada. Já era sete e pouco da manhã, aparecia uma bomba estourando, um pau. Você pode ver no vídeo que eu saí até de bermuda e para fora. Aí já era o cara que já invadiu do local, o cidadão, o Romário Silva Clementino Justo, que pilotava o veículo, deixou a habilitação dentro do veículo. E aí, seu domingo, foi por água abaixo, né? Porque você está vendo para o juízo que eu tomei. O condutor que causou o acidente fugiu deixando para trás todos os documentos. O carro usado por Valdecir para trabalhar ficou com a parte da traseira toda danificada. Ele estima que o prejuízo ultrapasse o valor de 20 mil reais. E isso sem levar em conta que o carro possa ter dado perda total. Agora a gente está tentando entrar em contato com ele, porque eu achei que no momento ele tinha se invadido do local por ter bebido alcoólico, ele estava embriagado, para fugir do fragante, né? Aí o carro pousou aí, o carro dele, e eu na esperança que ele vinha para a gente renegociar, né? De repente ele fugiu do fragante, ele se apresentava para a gente fazer uma negociação, ver como é que faz, o que ele ia poder fazer para mim. Mas isso não aconteceu. Infelizmente não, porque hoje é terça-feira, né? Na rua Laúr Pimenta de Queiroz, os destroços da batida ainda estão pelo chão. No dia do acidente, uma equipe do pelotão de trânsito da Polícia Militar foi até o local. O carro do condutor que causou o acidente foi levado de guincho para o pátio do Detran. Agora, Valdecir deseja que o motorista se apresente e pague pelo prejuízo. Inclusive, agora eu vou no advogado para ver sobre isso, porque para entrar no fórum eu preciso estar com todos os dados corretos da justiça e da polícia, né? O Romário, investigando o CPF dele, ele tem mais dois crimes de trânsito. É o que consta no CPF dele, né? Eu não sei se é verídico isso, tem que verificar. E o que o senhor deseja mesmo é que ele ressarce o seu... Só o meu prejuízo, né? Eu não tenho nada contra a pessoa dele, não sei, porque cada um assume aquilo que acha que deve, né? Para mim é uma irresponsabilidade, porque você está bebendo. Bebendo e dirigindo é uma irresponsabilidade, é um crime. E aí numa via dessa aqui, numa rua pacata dessa aqui, que só tem família, crianças e mulheres saindo, ele poderia ter causado uma vítima fatal, né? Pelo vídeo que vocês vão ver, não vai ter dúvida nenhuma que qualquer pessoa teria morrido ali. Inclusive quem estivesse dentro do carro, se o carro tivesse virado a favor dele. Não tenho dúvida disso. Sete horas e treze minutos, foi o que eu disse. Já imaginou? Você está se preparando para um domingo, no caso, seu Valdessi, que é motorista de aplicativo, já está tudo certo para fazer a sua jornada de trabalho, deixa o carro em frente à sua casa estacionada, e de repente vem o outro lá e bate. Que coisa, hein? Que situação. E o motorista simplesmente fugiu. Vocês viram as imagens? Simplesmente vai embora, largando tudo para trás. Carteira, CNH, documentos. Não quis nem saber. Foi embora. Só deixou prejuízo para o senhor Valdessi. E esses casos faz lembrar que muitos condutores têm dúvidas sobre o que fazer em um acidente de trânsito. O repórter Cígene Cardoso está no 2º Batalhão da Polícia Militar aqui de Três Lagos com o chefe do Pelotão de Trânsito, o Tenente Lauro Santana, para esclarecer mais sobre esses casos de acidente de trânsito. Pois é, Israel, o acidente aconteceu por volta de 7 horas de domingo, no bairro Vila Alegre. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o motorista bateu em um carro estacionado e fugiu do local, inclusive deixando documentos pessoais. Eu estou aqui com o Tenente Santana, da Polícia Militar, que vai dar mais detalhes sobre esse assunto. Tenente, o que você tem mais de informação sobre esse caso? O proprietário do veículo que estava estacionado já veio no Batalhão de Trânsito. O Batalhão de Trânsito orientou ele e auxiliou ele a fazer o boletim de ocorrência pós o fato, tendo em vista que não teve vítimas no acidente. Uma situação que a legislação permite fazer posterior. Ele veio aqui, pegou o boletim de ocorrência dele e foi orientado quais são as medidas cabíveis pós o acidente. Em que casos a polícia vai até o local de um acidente de trânsito? No acidente, na verdade, chama sinistro de trânsito com a nova nomenclatura. No sinistro de trânsito, onde não tem vítima, tem três situações. A pessoa liga 190, se não tem nenhuma vítima e não tem nenhum crime de trânsito, a pessoa tem a possibilidade, conforme a nossa legislação estadual e orientação dos nossos POPs, que deve fazer boletim online, mas se tiver dificuldade pode ir na central do trânsito, que vai ser orientado e auxiliado a fazer os seus boletim. A segunda opção, quando não tiver vítima, também chama os locais que tem disponível o juizado de trânsito. E eu também, caso a pessoa necessita, exige a presença da polícia militar, porque ela se sente mais segura ou quer que a polícia esteja lá exigindo, aí a legislação autoriza alguns requisitos, como ser cobrado alguns ofermos para poder ser retirado do documento no batalhão de trânsito. Essas são as situações, caso não tenha vítima. Com vítima ou com crime de trânsito envolvendo o sinistro, a polícia militar vai ao local. Então, essas são as principais orientações para o condutor nesses casos? Isso. Caso se envolver num acidente ou ficar sabendo que alguém se envolver num sinistro de trânsito sem vítima, a primeira opção é boletim de ocorrência online, através do site da PMMS, entra lá que vai ter um link direto para poder fazer o boletim de ocorrência de acidente de trânsito. E caso tiver vítima, a polícia vai no local e faz todo o procedimento. Aproveitando o momento, a PM tem fortalecido, intensificado no trânsito, campanhas e ações de fiscalização para melhorar e combater os acidentes, as infrações de trânsito. Isso. Aqui em Três Lagos, o comandante do batalhão tem se empenhado com o intuito de melhorar a segurança no trânsito, onde ele vem determinando que venha se fazendo campanhas educativas, blitz educativas, a maior policiamento no trânsito para poder conscientizar as pessoas e cada um poder seguir seu direito de ir e vir em segurança. Ok, Tenente, muito obrigado pelas informações. São esses os detalhes sobre esse caso e sobre como a PM atua no trânsito aqui em Três Lagos. Eu volto com vocês aos estúdios. Tá certo, Cidinho. Obrigado pela participação, trazendo as informações. Foi aí ontem com o seu Valdeci, viu, Totó? Infelizmente, serão agora uma jornada de paciência, porque vai entrar na justiça, é claro, vai buscar os seus direitos, né? Já que o condutor que causou fugiu, com certeza não vai aparecer lá, ô, desculpa, vim pagar. Agora começa aquela amorosidade da justiça brasileira, né? Seu Valdeci, boa sorte pro senhor, tá bom? Boa sorte. E aí na sua jornada aí, e quem sabe consiga sanear e recuperar aí esses créditos que o senhor precisa pra consertar o seu carro, já que é o seu veículo, seu instrumento de trabalho. Sete e dezoito, daqui a pouco a gente vai falar aí de PIS e PASEP. Também vamos direto para Campo Grande, saber o que é destaque lá na capital. Não saia daí, eu volto já. Apoio Clínica Velamiré. Agende seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção. Capitão Olinto Mancini, 3.565. Madeforros. Valorizando seu ambiente. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. RCN Notícias. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Tres Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei Paraty. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive empreendimentos. Casa dos sonhos. Grupo ICN. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC. Além de ver o seu dinheiro render mais. Você também participa da promoção Casa dos Sonhos. Concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521 0789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais. Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279 6422. Cartão Auxiliadores do Bem. A queda de cabelo pode ter várias causas. E para cada uma delas existe um tratamento. Clínica Velami Hair. Especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami. Protocolos personalizados. Tratamento clínico com acompanhamento de resultado. Agende seu diagnóstico gratuito. Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima. Clínica Velami Hair. Watts 992429679. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando seu ambiente. Vem aí mais um Café com Negócios. O maior evento de empreendedorismo e networking da região de Três Lagoas. Dia 16 de agosto, às 7 da manhã, no Papilão Buffet, no centro. Márcio Viegas conduz um bate-papo leve, descontraído, com Alessandro Peralta, sobre tecnologia e inteligência artificial nos negócios. E com Jorge Abutaker, sobre turismo, hotelaria e empreendedorismo. Ingressos à venda na Influx Idiomas. Bora compartilhar experiências e fortalecer parcerias. Vagas limitadas. Apoio Ener3, JVN Aço, Sebrae e Grandes Lagos. Promoção Grupo RCN. Realização Márcio Viegas. RCN Notícias. 7 horas e 23 minutos. Vamos falar de Previdência agora. O Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, o FGTS, teve em 2023 lucro recorde de 23,4 bilhões de reais. Quase o dobro dos 12,1 bilhões registrados no ano passado. O Conselho Curador do Fundo aprovou, nesta terça-feira, o balanço do FGTS no ano passado. No próximo dia 6, o Conselho Curador reúne novamente para definir a parcela do lucro a ser repartida entre os trabalhadores. Em 2023 e 2022, 99% do lucro foi distribuído aos cotistas e em 2021, 96% do resultado positivo foi partilhado. Do lucro total, 16,8 bilhões de reais decorrem do lucro recorrente do FGTS resultante de aplicações do fundo em títulos públicos e investimentos em habitação, saneamento, infraestrutura e saúde. Os 6,6 bilhões de reais restantes decorrem da reestruturação do fundo que financia a reconstrução do Porto Maravilha no Rio de Janeiro. O acordo foi assinado em agosto do ano passado para dar prosseguimento às obras na região portuária que se estendem em 2010. A Caixa Econômica Federal tem até o dia 31 de agosto para acreditar a parcela dos lucros do FGTS repartida entre os cotistas. O dinheiro é distribuído proporcionalmente ao saldo em cada conta em nome do trabalhador em 31 de dezembro do ano anterior. Está aí o FGTS, inclusive daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o FGTS, vamos falar sobre o PIS e também o PASEP. Porque 7 horas e 25 minutos, eu vou dar um pulo até Campo Grande para saber o que é destaque. Quem está comigo é o Matheus Adriano. Bom dia, Matheus. Bom dia, Israel. Bom dia a toda a nossa audiência. Começou ontem aqui na capital a operação Faixas Exclusivas do Batalhão da Polícia Militar de Trânsito, o BPM-TRAN. Essa operação segue até sexta-feira para coibir as irregularidades nas faixas exclusivas. Os famosos corredores de ônibus que têm gerado muitas reclamações aqui em Campo Grande. Esses corredores foram instalados ali em três avenidas aqui da capital, geralmente ali do lado esquerdo. E eles são para o uso exclusivo dos ônibus, além de veículos de emergência e táxis que podem trafegar por ali. Mas, infelizmente, alguns carros acabam fazendo uso irregular e gerando alguns acidentes. Como eu disse, de 1º de janeiro até o dia 15 de julho, já foram registradas 884 infrações desse tipo de motorista trafegando nessa faixa indevidamente. Como eu disse, nós temos aqui na capital três avenidas com esses corredores. E nessas avenidas, o BPM-TRAN está reforçando a fiscalização com policiais nos pontos específicos e também com o auxílio do drone, que funciona ali como uma extensão dos olhos do policial. Só no primeiro dia dessa operação, como eu disse, começou ontem, só nesse primeiro dia foram registrados 331 autos de infração. Então, muitos motoristas aí fazendo uso irregular. Segundo o Major Everton Miller, subcomandante do BPM-TRAN, ao final da operação, os policiais vão voltar aos pontos de fiscalização para verificar se a operação deu resultado e os motoristas estão fazendo uso correto dessas faixas. Caso sejam identificadas novas infrações, a operação será prorrogada por mais de uma semana. Quem faz uso indevido dessas faixas para ônibus comete infração gravíssima, com penalidade de 7 pontos na carteira, além de multa de R$ 293,00. Além, é claro, de atrapalhar todo um fluxo do trânsito na Israel. Além dos ônibus, ali também passam veículos de emergência, passam ambulâncias, viaturas da polícia. Então, quem faz uso indevido ali acaba atrapalhando isso também, podendo até impedir um socorro de uma vítima que esteja necessitada. Então, segue essa operação aí até sexta-feira. A gente espera que dê o resultado aqui na capital. Tá certo, Matheus. Obrigado pela sua participação aí, trazer essa questão do trânsito em Campo Grande. Na verdade, né, meus amigos, é só questão de saber aí as regras. Muita gente tirou, fez aí as provas do Detran para ter a CNH, mas esqueceu de como transitar na rua. Aqui a gente vai fazer também sobre a conversão em algumas vias públicas, onde está sinalizado ali aqueles pontinhos, os pontilhados, as tartaruguinhas, para a gente fazer a conversão. Toda a conversão tem que ser aberta e não fechada, como a maioria do pessoal está fazendo nas avenidas. Muito bem, 7 horas e 28 minutos, a gente vai mudar de assunto. Vamos falar agora de Previdência novamente, falar de FGTS, vamos falar de PIS e de PASEP. Você com certeza já ouviu essa chamada em diversos noticiários. Governo Federal libera 4,52 bilhões de reais, dos quais 3,9 milhões é para o PIS e 620 milhões para o PASEP. Você sabe como conferir se você tem direito a esse abono salarial do PIS e do PASEP? Você sabe como sacar, quando sacar? Sobre este assunto que eu converso agora com o advogado previdencialista, o Márcio Oliveira. Márcio, primeiramente, bom dia e obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Israel. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, há pouco a gente falava do FGTS, né? Gostaria que você explicasse para nós sobre o FGTS, por que a gente poderia ter acesso mais fácil para o FGTS, e não essa regra que tem, né? É, o que nós falávamos aqui agora mesmo, nos bastidores, é sobre a natureza jurídica do FGTS, né? É isso. Então, assim, muitas vezes o trabalhador, ele fala assim, pô, mas é tão difícil eu ter acesso ao FGTS, mas a natureza jurídica do FGTS foi lá nos anos 50, 60, né? Existiam algumas estabilidades que eram fornecidas aos trabalhadores, né? Então, lá naquela época, o trabalhador que trabalhava começou com uma estabilidade quinquenal, então, o trabalhador trabalhava cinco anos na mesma empresa, né? Depois de cinco anos, ele diria aquela estabilidade, né? E depois o governo, mas os empregadores, evidentemente, né? Quando o trabalhador ia chegando perto daquela estabilidade, daquela estabilidade, adquiria aquela estabilidade, ele simplesmente ia lá e mandava o trabalhador ir embora, porque ele não queria ter estabilidade. Aí, o governo foi lá e passou pra dez anos essa estabilidade, né? Não, evidentemente, também não resolveu o problema. Quando chegava lá nove anos, nove anos e meio, o empregador tinha um bom funcionário, mas ele se via numa situação vacinada, mas depois só vai poder mandar embora se for por justa causa. Mandava o sujeito embora com nove anos. Então, se criou-se o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, visando o quê? Visando amparar o trabalhador num eventual desemprego e também garantir que ele formasse um patrimônio que, ao final da vida laborativa dele, propiciasse a ele a aquisição da casa própria. Então, nesse momento, se criou, lá naquela época já, essas regras com a previsibilidade do saque do FGTS, dentro das quais o desemprego, quando o sujeito, o trabalhador, ele é mandado embora sem a justa causa, ele tem direito de ir lá e sacar aqueles valores que foi depositado na conta FGTS dele por aquele empregador. Se ele foi mandado embora por justa causa ou houve um pedido de demissão, ele não pode sacar esses valores e também não vai receber aquela multa que é pago pelo empregador, no caso, aquela multa de 40% do saldo. Porém, lá no final da vida laborativa dele, aquelas empresas que ele trabalhou, que ele pediu demissão ou que ele foi mandado embora por justa causa, aquilo vai estar depositado na conta vinculada dele, discriminado lá, o que cada empregador pagou e ele tem dinheiro de sacar. Só que existem outras situações que é possível esse saque, dentre as quais, doença grave, em algumas calamidades públicas, como que aconteceu no Rio Grande do Sul agora, o governo federal autoriza aquelas pessoas impactadas sacar aquele dinheiro. Então, assim, aí vem, evidentemente, a aquisição da casa própria. Muito bem. E agora vamos falar do PIS, que também é outro abono para o trabalhador. Perfeito. O PIS, PASEP, muitas vezes a pessoa pode pensar assim, tem dinheiro de receber os dois? Não, tá. O PIS é o Programa de Integração Social, ele é pago para aquelas pessoas que trabalham CLT, uma pessoa que paga em INSS, e o PASEP é pago para o servidor público. Então, assim, quem tem direito a receber esse abono? Aquelas pessoas, esse ano agora, 2024, nós estamos trabalhando o ano-calendário de 2022, então todo trabalhador que trabalhou mais de 30 dias no ano de 2022 e ganhou até dois salários mínimos, ele tem direito de receber o PIS-PASEP. Se for da iniciativa pública, o PASEP, se for iniciativa privada, o PIS. Exatamente. E como que a pessoa sabe se ela tem direito a essa restituição, esse abono? Bom, primeiramente, ela tem que memorar o que ela, se ela trabalhou mais de 30 dias lá em 2022 e se ela ganhou menos que dois salários mínimos. Primeiro ponto, né? E o segundo ponto é pago por um calendário, né? Existe um calendário. Esse ano já pagou em fevereiro, pagou quem fez aniversário no mês de janeiro, em março pagou para quem fez no mês de fevereiro, em abril para março e abril, em maio para maio e junho, em junho pagou junho e uma parte de julho. E agora, a partir de segunda-feira, né? Foi dia 15, né? Começou a pagar mês de julho e o calendário de agosto. Então, as pessoas que fizeram aniversário esses meses para trás e trabalharam lá no ano de 2022 mais de 30 dias, desde que não seja superior a dois salários mínimos, ela tem direito a um abono e esse abono é até um salário mínimo. Agora, o que a gente acompanha, Márcia, é que muitas pessoas não vão atrás desse dinheiro, né? E fica retido pelo governo. Sim, Israel, tá? Isso é uma curiosidade, né? Porque muitas vezes, inclusive várias vezes, o governo faz chamadas, porque isso prescreve, né? Exige uma prescrição. E a pessoa tem direito, passa um, passa dois, passa três, passa quatro, passa cinco anos, né? E a pessoa não retira aquele dinheiro. O governo vai lá e pega aquele dinheiro novamente, né? Isso, e hoje em dia, com esse nosso mundo digital, né? Isso é tão fácil, né? Porque você pode verificar lá na tua carteira de trabalho digital se você tem direito ao abono, né? Se você entrar na tua conta gov.br, você também vai saber se você tem direito ao abono. Bom, e aquelas pessoas que têm retido, né? O valor retido, para quem trabalhou desde 1977, eles liberaram algumas microfilmagens e agora tem que calcular. Como é isso? Na verdade, isso daí, assim, tá? Isso não decorre, assim, de uma iniciativa espontânea do governo, né? Eu entendo que esses valores de 1977, porque essas contas vinculadas antes, elas eram geridas por bancos privados, né? Então, assim, tá? A gestão do banco privado passou para a Caixa Econômica Federal em determinado momento da história, né? E naquele tempo nós não tínhamos o grau de informatização que nós temos hoje. Então, naquele tempo, não só esses bancos privados, como a própria Previdência Social para contribuições previdenciárias, é uma situação análoga, eles faziam microfilmagem desses documentos para que pudesse ter acesso no futuro, né? O que acontece, né? Foi passando ao longo do tempo, passando... Chegamos ao futuro. Chegamos ao futuro, né? Então, assim, via de regra, quando o trabalhador vai lá e tira o extrato da FGTS, ele vai saber quando que ele começou a trabalhar e vai estar lá todos os depósitos com as devidas correções daquele momento no tempo. Perfeito, tá? Só que assim, e se não tem, tá? Aí a pessoa tem que recorrer à Caixa Econômica Federal para identificar qual era o banco privado que tinha aquelas microfilmagens e para poder fazer esses lançamentos e as devidas correções, né? E hoje, assim, tá? Isso daí, um bom contador faz isso daí. Agora, o que tem que significar é você não consegue receber isso administrativamente. Por muitas vezes, é necessário o ingresso em ações judiciais. E nós não estamos falando aqui, Israel, tá? Dessas ações que tem hoje. Hoje tem milhares de ações no Brasil que visam a correção da conta FGTS. Nós não estamos falando disso, né? Isso daí são aquelas pessoas que ingressaram na Justiça visando a correção que era feita pela Selic exclusivamente, né? E agora o STF acabou de decidir que vai ser corrigida as contas FGTS pelo INPC, né? Entendeu? Assim, vai haver uma modulação dessa decisão do STF no sentido de falar assim, ó, quem é em cruz de focação vai receber a variação do INPC mas também não vai receber a variação do IGPM que era o pretendido pelos autores das ações. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando especificamente daquelas pessoas que, eventualmente, ele tem um histórico FGTS anterior daquele que consta no extrato da conta FGTS. Muito bem. Márcio, vamos falar novamente agora do futuro. Voltamos aqui para o ano de 2022 já que temos um calendário sendo pago e esses pagamentos são feitos pela data de aniversário. Isso. Ou seja, aniversário do trabalhador. Exatamente. Necessariamente é o mesmo dia que cai esse dinheiro na conta? Não, tá? Não é no mesmo dia, né? Assim, o governo tem um calendário paga dia 10, paga dia 20 paga dia 25 de cada mês. Então, não é no mesmo dia, não, tá? Mas se eu faço aniversário agora no mês de julho, né? Esse mês agora, por exemplo, está pagando julho e agosto, né? Então, assim, pode ser que conste a minha conta de julho mas não necessariamente em agosto isso vai estar na minha conta porque pode ser que na segunda quinzena de agosto aí sim o pagamento vai estar disponível. Mas, como eu te falei, isso aí é uma informação que ela é disponível no gole.br e ela também é disponível na carteira de trabalho digital. A pessoa que tem direito ao PIS, né? Vamos falar mais do seletista, da CLT ou o PASEP para quem é funcionário público, ela está... Já estamos aqui no mês de... Qual que é o mês de pagamento? Julho. De julho. Então, ela tem até o dia 20 para o governo pagar. Não significa, Israel, só te interrompendo, que se ela for sacar lá em setembro que o dinheiro não vai estar lá. É, justamente isso. Ela vai... Por exemplo, muitas falam do aplicativo do FGTS, o aplicativo do Caixa Tem, quem tem conta na Caixa já vai direto para a sua conta. Esse dinheiro... Suponhamos que o trabalhador tem uma dívida com a Caixa, ele pode ser usado já sem autorização do trabalhador? Eu entendo que não, porque são naturezas jurídicas diferentes. Entendeu? Está assim... Ah, eu devo... Ele tem que ficar disponível lá. É você imaginar o seguinte, tá? Eu fiz um financiamento pelo SFH, pelo Sistema Financiado da Habitação, dei uma dívida com a Caixa, mas eu tenho duas contas na Caixa, o dinheiro cai numa e a Caixa vai lá, meu pagamento cai numa conta e a Caixa vai lá e fala assim, não pagou a casa própria, vai lá, vamos abater a dívida, né? Não, tá? São naturezas... Funcionar, né? Exatamente. São naturezas jurídicas distintas da dívida, né? Ele pode catar, pegar esse dinheiro voluntariamente e lá e pagar a dívida, mas a Caixa não pode fazer essa compensação de ofício, né? Muito bem. Então, tá aí. Então, a gente está explicando sobre o PIS e é justamente o saque aniversário, né? Isso, perfeito. Caiu lá. Agora, tem uma outra modalidade, inclusive, que as pessoas do CLT podem optar pelo saque aniversário, que é isso daí do PIS, ou não. Pode achar pra... É, assim, não é uma opção, né? O dinheiro vai estar disponível. Vai ser pago. Vai ser pago, entendeu? Assim, esse ano agora... Eu não saquei o ano passado, né? Eu não saquei o ano-calendário 2021, né? Ah, eu tive um lapso lá e não saquei, né? Esse ano eu vou chegar lá. Vai estar o ano-calendário 2022 e 2021. Mas é isso que eu queria saber. Se ele não for optante do saque aniversário, ele pode, até a Caixa, resgatar esse dinheiro? Está disponível? Não, não vai estar disponível. Eu entendo que não vai estar disponível, Israel. É uma peculiaridade interessante estar falando, né? Mas eu entendo que não vai estar disponível. É porque a maioria dos trabalhadores pode ter essa opção do saque aniversário ou também do saque rescisão, não é? Ah, não. Nós estamos falando de coisas distintas. Nós estamos falando de PIS-PASEP, né? Ele não saca o PIS na rescisão, no contrário do trabalho dele. Ele saca o FGTS. Ah. Entendeu? Perfeito? É a nossa legislação, viu, seu Trotó? Cheio de... Por isso que a gente trouxe você aqui, Márcio. Todo mundo quer uma babinha. É, a gente quer saber. Porque, afinal de contas, se o governo está pagando algo que é ser, você quer receber. Você quer receber e quer saber o que está recebendo, né? Exato. E agora o que a gente fica curioso, a gente fica até imaginando, né? Quando o governo fala, olha só, só para você ter uma ideia, tá? O governo federal vai liberar, né, agora, neste mês de julho que está sendo pago, 4,52 bilhões de reais. Imagina? Imagina. 4,52 bilhões. 3,9 bilhões é para o PIS e 620 milhões para o PASEP. Você imagina o tanto de dinheiro que pessoas não vai. Isso é uma ideia que pode levar você a incorrer a erro, né? Porque, hoje, 36% dos trabalhadores no Brasil, salvo engano, tem direito ao abono do PIS. Então, quando você pega essa massa de dinheiro, né? Se bem, divide por 12 meses no ano e pela massa de trabalhadores que nós temos no país, né? Você vai chegar em abono de até mil reais, né? Então, assim, é isso que eu quero esclarecer. Exatamente. Por isso que eu fiz esse chamamento, porque as pessoas acabam equivocando, achando que pode estar lá rico. Exatamente. Nossa, eu estou rico, eu não estou sabendo. Não, calma. Tem toda uma conta, né? Repete para nós, por favor. Assim, tá? A conta que é feita é, tá? Quando o empregador, ele vai lá, vai fazer o recolhimento da GFIP, né? Então, na GFIP, ele está pagando para o PIS, né? Então, o que nós falamos aqui no início, né? Aquela pessoa que trabalhou pelo menos 30 dias registrado no ano de 2022, tá? É claro, tá? A que trabalhou 30 dias, ela não vai receber a mesma quantia de quem trabalhou 365 dias, né? Então, assim, então, é muito importante esclarecer isso, que às vezes a pessoa chega lá, ela tem lá 100 reais, ela fala assim, ah, mas o advogado me falou que eu tinha até mil reais para receber. Não, não é isso, né? Se você trabalhou os 12 meses registrados no ano de 2022, você pode receber até mil reais. Se você trabalhou só um mês, né? Isso é, evidentemente, você vai receber proporcionalmente aquele um mês trabalhado. Márcio, o melhor a fazer para o trabalhador é buscar o conhecimento. Quais são esses caminhos? É justamente com o advogado? Não necessariamente, né? A não ser que tenha alguma informação inconsistente daqueles aplicativos que ele vai ter acesso. Você mesmo citou o Caixa Tem, tem o software, o aplicativo da conta FGTS, você tem o gov.br, você tem lá o meu INSS. Então, assim, você tem a carteira de trabalho digital, né? Então, assim, antigamente, Israel, era muito estranho que muitas vezes o trabalhador ele estava trabalhando registrado ali com a carteira assinada, ele fazia questão de ver aquela carteira assinada e ele não tinha nem como ele controlar se o empregador dele estava fazendo os recolhimentos da forma correta, né? Agora, hoje em dia, como todo mundo tem disponível ali um notebook, um smartphone, com um pouquinho de interesse por parte do trabalhador, ele não precisa necessariamente consultar um advogado, né? Ele pode acessar os dados ali e ele vai saber, evidentemente, se ele trabalhou ou não e se aquelas informações estão corretas ou não. Muito bem. Tá aí, então, nós conversamos aqui com o advogado previdenciário Márcio Oliveira. Márcio, obrigado novamente por estar esclarecendo essas dúvidas e temos dúvidas, hein? E como temos dúvidas quando o assunto são leis trabalhistas, direitos, principalmente esse equívoco, né? O FGTS e o PIS e o PASEP. São coisas distintas. São coisas distintas e que o trabalhador tem direito dele. Perfeito. Muito bem. Sete horas e quarenta e cinco minutos eu conversei aqui com o advogado previdencialista, o Márcio Oliveira. Vamos para um break, toma uma água e a gente volta já com mais notícias aqui de Três Lagoas. Apoio Clínica Velamiré. Agende seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção. Capitão Olinto Mancini 3.565. Madeforros. Valorizando seu ambiente. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços. Soluções Inteligentes para Condomínios e Empresas. RCN Notícias. Família Tudo. Grupo RCN. Dia das mães, dos pais, das crianças, dos namorados. Natal. Nas datas mais importantes para a sua família. O Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você. Compre nas empresas participantes. Preencha o cupom virtual e concorra. Atenção para as empresas parceiras. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Família é tudo. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex. Apresentão. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de Postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos Sonhos. Grupo RCN. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC. Além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos. concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521-0789 ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé, 764. Para saber mais, Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. A queda de cabelo pode ter várias causas. E para cada uma delas existe um tratamento. Clínica Velami Hair. Especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami. Protocolos personalizados. Tratamento clínico com acompanhamento de resultado. Agende seu diagnóstico gratuito. Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima. Clínica Velami Hair. Watts 99242-9679. Promoção a Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção a Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. RCN Notícias Agora às 7 horas e 50 minutos você está acompanhando o RCN Notícias e sabe qual que é a diferença na escolha de um bom produto ou serviço? é quem tem mais experiência e sabe o que faz e faz melhor. A Madeforro está há 12 anos no mercado tem foco no compromisso com o cliente e oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, box para banheiro, vidros persianas, písulos laminados. todos os seus vendedores são especializados nas melhores soluções para os seus projetos. Então está esperando o que? Vai até a Madeforro, solicite seu orçamento sem compromisso também pelo WhatsApp 984424443. Madeforros fica ali na Irmã Rosita 59, Vila Aro, do ladinho ali da Mademinas, Madeforro valorizando o seu ambiente. Israel? 7 horas e 51 minutos e muitas perguntas estão chegando sobre o PIS. É claro que surgiram várias dúvidas. Se você trabalhou no ano que foi dito em 2022, 2021, você tem esse direito de receber aí este abono. O ideal é que você pegue a sua carteira de trabalho com o número do seu PIS e consulte o site gov.br para você tirar as suas dúvidas e saber se tem ou não tem direito deste abono. É o que eu vou fazer assim que terminar o RCN Notícias desta quarta-feira. 7h52, Mato Grosso do Sul ainda tem 91 mil processos de primeira habilitação ativos no DETRAN, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul. A demanda represada é herança da pandemia, pois são processos iniciados entre os anos de 2019 a 2023, com vigência prorrogada pelo CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, até o dia 31 de dezembro de 2024. O processo para a formação de condutores possui várias etapas, que vão desde exames médicos, aulas teóricas e práticas, até a realização de provas junto ao DETRAN para se habilitar. Dados da Diretoria de Habilitação do DETRAN-MS, mostram que existem 22.300 processos na etapa de exame prático, ou seja, há um passo de conquistar a permissão para dirigir. Abre aspas. Nos últimos seis meses, nós já conseguimos habilitar 11.700 condutores dessa demanda represada. Por enquanto, estamos conseguindo atender os agendamentos de forma tranquila e ainda não houve necessidade de atendimentos extras. Mas a nossa orientação é que os candidatos que estão com o processo em andamento e que tenham interesse em concluir, procurem o seu CFC, que são aí as escolas para fazer a habilitação. E se programem e aproveitem que ainda existe tempo hábil para a conclusão, fecha as aspas, reforçou Lina Zinab, gerente de exames de habilitação do DETRAN de Mato Grosso do Sul. Os roteiros dos exames teóricos e práticos da capital e do interior do estado podem ser consultados no site detran.ms.gov.br no submenu Roteiros de Exames. A última decisão do CONTRAN não contempla os cidadãos que começaram o processo da primeira habilitação a partir de 1º de janeiro de 2024. Para estes, o prazo para a conclusão permanece sendo 12 meses ao contar da data do protocolo. Nos seis primeiros meses de 2024 foram emitidas 15.733 CNHs decorrentes de processos de primeira habilitação. 7 horas e 54 minutos. Vamos de notícia? quem tem o hábito de leitura e estudo pode ficar contente com essa notícia. A Biblioteca Municipal vai retornar com todo o seu espaço do prédio atual e vai voltar a oferecer um espaço de leitura e estudos aos três lagoenses. Confira na reportagem de Emerson William. A Biblioteca Municipal Rosário Congro vai voltar a ocupar todo o espaço do prédio que está localizado na Lagoa Maior um dos principais cartões postais de três lagoas. Anteriormente o local era compartilhado com a Central de Imunizações e o Setor Jurídico Municipal que já foram realocados. No momento segundo a prefeitura o prédio passa por reformas estruturais com obras no telhado na iluminação e nos móveis das salas de estudo. Os computadores disponíveis para uso gratuito também passam por manutenção. Ainda não há previsão para o término da obra. Quando concluída o espaço será entregue para salas reservadas de estudo e laboratório de informática além de espaço próprio para leitura. Atualmente o acervo conta com mais de 44 mil exemplares de livros revistas e periódicos mas a Secretaria Municipal de Educação e Cultura pretende expandir o conteúdo no ano de 2025 com doações já recebidas aqui para a biblioteca. A biblioteca conta com serviços gratuitos de empréstimo de livros instrução básica de informática e elaboração de currículos. Grupos em maior quantidade podem fazer uma visita monitorada interessados devem entrar em contato com o setor. O horário de funcionamento é de 7 da manhã a 5 da tarde sem pausa para o almoço. Apesar da era digital para o publicitário Júlio da Silva o espaço é de grande utilidade aos Três Lagoenses. Eu acho muito importante principalmente para os estudantes da rede pública municipal estadual não é todo lugar que tem o privilégio de ter uma biblioteca aberta para a hora que você precisar vir utilizar o espaço e também os livros e tudo mais então eu acho que a população de Três Lagoas precisava valorizar mais uma biblioteca como essa que não é todo lugar que tem. O Matheus acredita na importância da leitura e vê a biblioteca municipal como um importante local para esta atividade. Porque tem gente que por exemplo faz faculdade e a faculdade por exemplo é longe é aqui perto aqui mesmo aqui dá para vir estudar gente que por exemplo não tem estudo mas sabe ler quer aprender ou quer aprender muito menos até da cidade só vir na biblioteca e tipo assim a leitura hoje em dia é o número um o passo número um para você ter um aprendizado né muito bem e que bom que a biblioteca né estará de portas abertas e recebendo um novo acervo para que possa ser aí consumido pelos leitores fica o convite a todos vocês a fazer essa visita né semanal diário a biblioteca aqui de três lagoas sete horas e cinquenta e oito minutos antes de encerrar deixo essa notícia a mega cena acumulou novamente e o prêmio chega a quarenta e sete milhões de reais os números sorteados foram zero oito vinte e cinco vinte e sete trinta e oito quarenta e três e quarenta e quatro assim como nas apostas anteriores desta vez a quina não saiu para três lagoas e olha e olha que os três lagoenses bateram na trave duas vezes em menos de um mês a última aposta aqui de três lagoas que acertou a quina da mega cena levou a quantia de vinte mil reais tá bom pra você né Totó já dava pra pagar as continhas e tomar um foro igual a próxima o próximo sorteio da mega cena vai acontecer aí na sexta-feira a partir das dezenove horas horário de Brasília e vai ser sorteado então aí o novo a nova concurso onde vai premiar quarenta e sete milhões de reais boa sorte pra vocês que foram fazer essa fezinha sete e cinquenta e nove me despeço de vocês agradecendo pela companhia logo mais às onze horas tem o TVC agora e a gente segue os noticiários tchau apoio clínica velame agende seu diagnóstico gratuito estoque materiais de construção capitão olinto mancini três mil quinhentos e sessenta e cinco madeforros valorizando seu ambiente sicobi metalcred faça mais que uma escolha financeira hospital auxiliadora cento e cinco anos de cuidado com a vida foco serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas